Fala, galera! Sargento Rocky967, Chumbo Grosso! É isso aí, voltou só para dar um recadinho. Chumbo Grosso, agora quando eu tiver afim de dar uns recados, eu vou vir com ele, porque é para isso que ele serve. Só vou lembrar para vocês o seguinte, não é direcionado a ninguém. Aqui é direcionado ao assunto. E o assunto de hoje do Chumbo Grosso é Xbox e Sony. PS4, PS5, Xbox Series S, PS5, vocês já sabem, né? Treta da molecada. Eu vou dizer uma coisa para você, está um burburinho danado com Sony não vai para a E3, Xbox Series X não vai ter, não vai ter exclusivo. Ah, Microsoft também não está na E3 há dois anos, é por isso que a Sony também não vai. Eu vou dizer só uma coisa para vocês, tá? No geral, danem-se. Sabe por quê? Porque isso não me afeta em nada. Me afeta em alguma coisa? Real? Te afeta em alguma coisa? Te afeta em quê? Você vai deixar de dormir por causa disso? Você vai deixar de ganhar o seu salário por causa disso? Você vai deixar de ganhar dinheiro por causa disso? Você vai deixar de jogar o jogo por causa disso? Você vai deixar de comprar o console, se é que você vai comprar por causa disso? Não. Para de frescura. Para de se meter em confusão para ficar discutindo coisas que não te afetam em absolutamente nada. Apenas alimenta pessoas que querem viver de vil. De vil, de treta. Esse que é o pior problema, porque já tem gente. Já tem gente ganhando dinheiro com isso. Com certeza que tem. E aquele cara que você não gosta, que na maioria das vezes é isso que você faz. Você entra no site, no canal do YouTube, vai no Instagram. Daquele cara que você não gosta, porque você sabe que ele vai dar uma opinião diferente da tua. E você tem direito de ter a tua opinião, ele tem direito de ter a dele. E você vai lá dar view para esse cara. Você está dando dinheiro. Vou mostrar um... Bom, aqui eu vou fazer alguns paralelos nesse papo. E um deles é o seguinte. Presta atenção. Tem um programa que está rolando aí, o tal do novo video show. Que não é novo e que também não é video show. E vocês já entenderam. Ficou praticamente dois anos para entrar no ar. Dois anos quase para entrar no ar. Decidindo o formato. Decidindo como ia ser. E se está no ar, está no ar. Você sabe por quê? Porque deu ibope. Porque tem gente vendo. Lembra um programa que tinha antes, antes, entre um programa de culinária e um programa de entrevista, ali que falava do bem-estar das pessoas? É, saldoar. Sabe por quê? Porque não dá ibope. Porque ninguém vai rir para isso. E se não dá ibope... Eles tiram do ar. É por isso que aquele programa, que tem um monte de gente confinada num lugar fechado, fica lá fedendo, falando besteira, que também não soma nada na vida de ninguém, tem aí há 20 anos. Por quê? Porque você assiste. Ah, mas eu não assisto. Quem assiste é a minha tia, a minha mãe, a minha avó. E a minha mulher me mandou mensagem. Eu falei para ela, meu amor. Eu vou gravar. E ela continua insistindo nas mensagens. Entendeu? Porque você assiste. Você assiste. Se você parar de assistir, se ninguém assistir, sai do ar. Mesma coisa. Está lá um monte de gente lá em Hollywood reclamando. Ah, porque é filme de herói. Ah, porque é filme de herói. Ah, porque é filme de herói. Tem público. Vai continuar tendo. Sabe por quê? Porque é dar dinheiro. E é dinheiro que é importante. Ah, entendeu agora. Aí tem aquela empresa. Que fala mal da outra. Ou que não tem nada para falar. Aí fala uma coisa desse tipo. Ah, eu não vou a tal evento. Para que falar que não vai a tal evento? Só não vai. Para que noticiar para o mundo todo? Para você falar dela. E aí você, que não gosta da empresa, que não vai a tal evento. Ou que gosta da empresa que vai no evento. Começa a falar do assunto em pauta. Que é estar ou não estar no evento. Aí você levanta a bola do evento. E todo mundo diz que não precisa mais de nada. Que é falido. Que não presta. Porque está cada vez mais vazio. E porque está lá. Mas está todo mundo lá. Entendeu? Está todo mundo lá. Todo mundo vai. Todo mundo na mesma semana lança vídeo. Todo mundo na mesma semana faz meetings. Para mostrar lançamentos. Mostrar jogos. Mostrar novidades. Todo mundo faz tudo naquela semana. Mas ninguém está nem preocupado com a feira. A feira. O espaço físico. Mas a semana da feira é importantíssima ainda na indústria. Então todo mundo está na semana da indústria. O que é essa semana? Mas aí uma empresa não está lá dentro. A outra não vai nem lá dentro também. Mas não estava no ano passado. Não foi? Aí de novo. Porque eu não tenho o que falar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer escândalo. Porque se eu sou o ator que ninguém está falando mais de mim na mídia. O que eu faço? Eu me abraço com alguém. De preferência casada. Entendeu? E dou uns beijinhos. De preferência com algum paparazzi fotografando. Porque aí vai aparecer naquela nota da coluna social. O fulano beija ciclana em evento não sei o quê. Ele ganha o clique. Ela ganha o clique. Todo mundo ganha o clique. Ele volta para a fama. É isso que ele quer. Fama. Ele quer que você fale o nome. Você não gosta de alguma coisa. Aprenda. Porque vocês vivem hoje no mundo da mídia. No mundo da informação, da rede social, dos influencers digitais. Não dê ibope. Ponto. Eu fui agora. Fiz uma viagem de férias. Algumas pessoas sabem. No fim do ano. Passei o ano novo fora. Eu tirei umas quatro, cinco fotos no Instagram. Só. Sabe por quê? Porque eu estou nem aí. Porque você quer saber da minha vida. Eu não quero que você saiba da minha vida. Meu Instagram do Nas Nerds está cheio de postagem. Das matérias que a gente posta. Por quê? Porque eu quero que você leia as matérias. Eu quero que você frequente o Nas Nerds. Eu quero que você entre no canal do YouTube do Nas Nerds. Siga no Twitter. Assine o blog. Fala. E faça também. Siga também no Instagram. Faça tudo isso. Porque eu preciso desses números para crescer o blog. Mas eu não quero que você siga a minha vida. Eu não quero para falar a verdade nem que você saiba aonde eu moro. Essa é a verdade. Mas não. As pessoas hoje têm uma preocupação infindavelmente grande. De aparecer na mídia. E vocês colaboram com isso. Entendeu? Uma empresa. Ela precisa ser dita na mídia. Para ter ponto de mídia. Para dizer que é influente no mercado. Então quer dizer que quanto mais ela aparece na mídia, mais ela tem influência no mercado. Exato. É por isso que é importante. Por isso que criaram uma relevância tão grande numa coisa tão imbecil. Tão ridícula. Quanto uma louva marca que mudou o número. E criaram. Para quê? Para você achar que aquilo é importante. É mais importante do que você conseguir ter dinheiro para comprar o videogame. Que muita gente que está ali. Olha que lindo. Tem um 5. Que nem um idiota dando like no celular. Assim. Que maravilhoso. Tem um X. É um paralelepípedo. É um nome daquela forma retangular grande. É um paralelepípedo. É um paralelepípedo. Para quê? Para que criar uma algazarra? Para que criar uma coisa desse tipo? Curta teu jogo. Fala aí dos jogos que você joga. Alguém aqui está preocupado com isso? Não. Para que paralelepípedo? Se preocupa com o que você está fazendo de bom. Joga os teus jogos. Curta os teus jogos. Tenho todo o direito de gostar de jogo X. E não gostar de jogo Y. De gostar de plataforma A. E não gostar de plataforma B. Ninguém tem nada a ver com isso. Para de dar dinheiro para quem vive de desgraça e briga. Por quê? Porque é isso que o nego quer. Porque eu vou lá e falo mal de fulano. Aí amanhã. Caraca, mano. Amanhã. Todo mundo está fazendo exatamente isso. Falando mal do teu vídeo. Que valor mal do fulano. Aí o outro vem e fala mal de você. O fulano fala mal de você. Você fala mal do fulano. E vocês ficam fazendo uma briga. Seria maravilhoso. Todo mundo ganha vil. Todo mundo fica famoso. De quê? Famoso criando guerra. Criando confusão. Criando violência. Criando... Porque isso é violência. Violência verbal. Porque parte para a violência verbal. Parte para xingar um. Parte para xingar outro. Mas vocês não entendem isso. Não colaboram para um ambiente saudável e sadio. Vocês colaboram para um ambiente de confuso. De caos. De guerra. De ódio. Para com isso. Pelo amor de Deus. Cuida da vida de vocês. Sabe? Cuida da sua vida. Ó, eu pô. Eu me amarrei. Joguei um jogo bom pra caramba. Põe lá na rede social. Jogo tal é maneirão. Ponto. Se um cara entrar lá e falar. Eu odeio. Eu falo. Pô, legal. Eu gosto. Entendeu? Por isso. Porque eu gosto de um monte de jogo. E eu falo deles. Um monte de jogo me perguntam. Um dia desse o cara me perguntou. O pô, tu tá jogando o Lego? Tô. Eu adoro jogar joguinho da Lego. E joguinho da Lego. Da Marvel, então, eu adoro duas vezes. Porque eu gosto da Marvel e gosto da Lego. Pô, pum. Juntou. Foi a minha vontade de comer. E eu adoro. Aí o Arnaldo, que é meu amigo. Eu gosto do Arnaldo. O Arnaldo é um cara legal. E ele fala, odeio, Leandro. E daí? O problema é seu. Eu gosto. Eu gosto. Um monte de gente gosta. Ele não gosta. Não compra. Não joga. Não baixa. Não é obrigado. Ponto. Entendeu? Só isso, gente. Só isso. Eu conheço um monte de gente. Conheço um monte. Gosto de um monte de jogo. Eu olho assim e falo. É. Não gosto, não. Jogo de plataforma, eu não gosto. Na maioria deles. Eu não gosto de jogo de plataforma. Gosto de ter demais filho de Pedro. Eu joguei ele todo. Adorei o jogo. Fantástico. Jogaço. Recomendo. E nada. O que vocês estão fazendo cuidando da vida do outro? Criando briga. Ah, vá. Porra. Também. Entendeu? Ah, cuidado da sua vida. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto